Toque uma canção Pra lembrar, tudo pode ser acertado As lembranças que guardei e pra sempre levarei Me trouxeram histórias que não contarei Tudo tem que passar São promessas desfeitas, memórias que tenho coberto São lições que levei de derrotas, vitórias e do que ficou incerto Conhecidos e grandes amigos, o que mais posso querer? Talvez alguns inimigos, não quero me atrever Tudo tem que passar É só acreditar Tem tanta coisa que não deu certo Tanta coisa que não vai voltar Só queria ter você por perto Deu uma chance pra recomeçar Tanta coisa que não deu certo Tanta coisa que não vai voltar Só queria ter você por perto Deu uma chance pra recomeçar Os verões vão passando As crianças crescendo As cores mudaram Amigos vão envelhecendo Eu não posso parar Não tenho do que reclamar Tanta coisa que não deu certo Tanta coisa que não vai voltar Só queria ter você por perto Eu tenho uma chance pra recomeçar Tanta coisa que não deu certo Tanta coisa que não vai voltar Só queria ter você por perto Deu uma chance pra recomeçar Tanta coisa que não deu certo Tanta coisa que não vai voltar Só queria ter você por perto, ter uma chance pra recomeçar Tanta coisa que não deu certo, toda vez que não vai voltar Só queria ter você por perto, ter uma chance pra recomeçar Tanta coisa que não deu certo Tanta coisa que não deu certo